Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mas dá pra falar que não é só de samba que a gente tá falando, não. A gente tá falando de rock, de música clássica, de espetáculos musicais, de teatro, de concerto, de ópera, de orquestra. 2023 tá recheado de entretenimento aqui no Brasil, depois de um período longo de pandemia. A gente tem visto muitos shows, muitos espetáculos aparecendo, mas será que o nosso bolso está preparado pra isso? Vamos falar desse planejamento da cultura que faz parte da nossa vida no episódio de hoje? Então fica com a gente que estamos começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse investidor em foco em áudio e vídeo que vai falar com você, fã de Titãs, Skunk, Paul McCartney, Taylor Swift, Alanis Morissette, festivais por aí, teatros e concertos. Já preparou seu bolso pra ir a tantos espetáculos? Você já preparou, Ana Leone? Eu estou preparando, não estava pronta pra tanta coisa legal este ano. E eu vou te contar que eu tenho que preparar o meu bolso pro bolso dos meus filhos, que agora eles também começaram a se interessar por festivais, por shows, por peças. Então, tem que planejar, sim. E o seu bolso, Martim, você planeja para cultura, arte, espetáculos? Eu gosto muito, por exemplo, de quando eu viajo assistir aí em casas de espetáculo internacionais, vendo o prédio, que eu gosto muito de arquitetura, né? Então, aproveitar, de fato, o prédio e a construção na sua funcionalidade mais pura, isso geralmente me causa, assim, uma vibração e um certo entusiasmo. Ai, que bacana. E esse ano está sendo um ano de muitas atrações, né? O Brasil está sendo alvo de grandes artistas, os fãs ficam ali esperando sair todo o cronograma das turnês pra ver se o Brasil está sendo contemplado. E haja bolso pra conseguir bancar. A Ana mesmo falou, tem que pagar por quatro, no seu caso, né, Ana? Eu já estou aqui de olho, a gente está gravando na semana que está abrindo ingressos para a venda do show do Paul McCartney. Eu já estou aqui pensando como é que eu vou planejar o meu mês, porque eu quero ir no show do Paul McCartney. Então, é... Eu já comecei a pensar nisso também. Eu adoro ele, sinceramente. Ele é incrível, né? A oportunidade de eu assistir um show dele... Eu também. Primeiro que ele tem um carisma aí, depois as músicas não tem como... Não, e a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que ele vem pra cá, né? Lamentavelmente. Apesar dele parecer muito bem, eu sempre fico pensando nisso, quando eu venho pra cá um show que eu tenho vontade de... Nossa, será que eu vou ter outra oportunidade ou eu vou garantir que eu vou ver dessa vez, né? Eu gosto de shows, mas eu confesso que eu sou bastante seletiva, principalmente quando o show é... Ou festivais, eu nunca fui a um festival, eu vou a primeira vez desse ano levar a minha filha, mas shows em estádios, em grandes lugares, assim, eu tenho que gostar muito do artista. E, obviamente, eu já fui em muitos shows. E acho que precisa mesmo de um planejamento, até porque hoje está tão competitivo, você conseguir comprar... E está caro também. E muito caro. E, por um lado, isso é positivo, porque mostra que as pessoas estão prestigiando esse tipo de investimento, porque é... A gente... Eu... Vocês sabem muito bem disso. Eu sou uma ouvida música, eu adoro música. Acho que a gente tem que prestigiar. Existem muitos artistas brasileiros que são espetaculares, internacionais, que vêm nos visitar. Então, está tendo um interesse maior das pessoas, está sendo muito mais disputado, por isso precisa de um planejamento. Primeiro, para você se organizar e conseguir adquirir o ingresso para aquele espetáculo, aquele show, aquela peça que você queira ver, porque as coisas esgotam muito rápido. E é muito caro mesmo, né? O primeiro show que eu fui na minha vida foi do Legião Urbana. Eu tinha 15 anos, foi um show num estádio. Foi, assim, muito emocionante. Emocionante por ter sido o primeiro show que eu fui, de ver a banda que eu era... Eu sempre fui muito fã do rock paulista e fui no show de quase todas as bandas, mas esse em especial foi... Esse primeiro foi muito especial. E como eu disse no começo, eu sou muito seletiva para ir em shows, assim. Mas, no fim, eu gosto de muitas bandas e sempre seleciono, mas confesso que eu sempre faço uma programação. Obviamente que hoje é um pouco mais tranquilo financeiramente para mim. Mas já foi motivo de eu planejar quase um ano, né? Saber que aquela banda ia tocar porque eu tinha lá que economizar o dinheirinho do suado. Então, eu acho que para boa parte das pessoas tem que se planejar. E hoje eu tenho que me planejar, como você disse, agora é tudo por quatro. E também, como você falou do planejamento, muitas vezes o show que você quer ir não é na sua cidade, né? E aí exige um planejamento adicional. Você vai gastar com passagem de avião, com hospedagem, com alimentação toda fora, mais o ingresso do show, deslocamento para o show. Tem todo um adicional aí que tem que ser previsto, né? Aí eu... Diga. Não, eu estava lembrando do meu primeiro show, né? Quer dizer, perdão se atravessei um pouco, depois a gente volta para isso. É que me veio à cabeça que, na verdade, acho que... Eu fui em alguns shows um pouco menores de uma banda, de um colega meu do colégio, que era o Viper. Aliás, ela existe até hoje, que é uma banda bastante importante em termos de heavy metal. Tem uma tradição de heavy metal aqui, particularmente heavy metal de bandas paulistas que cantam em inglês. E acho que o Viper foi a primeira a fazer isso. Tinha a formação do Felipe, meu colega de colégio. E tinha o amigo dele, que de alguma forma era meu conhecido, que era o André Matos também. Que é um grande vocalista. Ele, na verdade, depois foi o vocalista do Angra, depois do Xamã. E, de fato, em algumas cidades brasileiras... Ele faleceu, lamentavelmente. E, em várias cidades brasileiras, inclusive algumas do Sul, o dia nacional do heavy metal é o dia da morte do André Matos. Então, a gente foi... E eu gostava muito de rock pesado naquela época. Tinha o cabelo um pouco mais comprido, um pouco mais de cabelo. Eu fiquei imaginando isso aqui. Eu estou tentando pensar o Martim. Corta aí, corta aí para o Martim Cabeludo. Ali, na roda punk do heavy metal. E aí, quando eu fui para o primeiro show grande mesmo, foi o show do Guns N' Roses. Acho que no início dos anos 90, que foi no IMB. Foi uma noite de chuva impressionante. Mas foi muito interessante. Eu não tenho frequentado muito show de heavy metal. Como dá para ver, minha gente? E nem... Ele mudou o segmento. E também não tenho assistido grandes shows, né? Então, acho que a questão que eu comentei um pouco mais do teatro. E aí, sim, voltando à questão do planejamento. Para você ir, eventualmente, em uma viagem internacional, em alguma casa de show renomada, importante, isso também tem um custo, né? É muito caro. Então, às vezes, você pensa, eventualmente, no planejamento da tua viagem, é muito fácil a pessoa se organizar para o hotel e passagem. É. Então, muitas vezes, a pessoa acha que é hotel e passagem. Mas vai ver os gastos com alimentação, transporte, shows, não sei das quantas, tudo isso, às vezes, aumenta de uma forma considerável o custo. Então, isso é extremamente importante, tá? E quando você tem grandes eventos, todo o entorno fica mais caro, as passagens ficam mais caras. O estacionamento, eu moro perto do Allianz. O Uber. O Uber. É surreal o valor, a diferença de valor dos estacionamentos próximos, porque já aconteceu de eu passar na frente, em ruas ali das proximidades, em dias de show. Nossa, é, chega a multiplicar por quatro, cinco vezes o valor da diária. Gente, Renata está alugando a garagem dela. Precisando. O show precisando, é só mandar um WhatsApp para ela. Um WhatsApp, neste guichê. Mas é muito caro mesmo, assim. Eu acho que até a dificuldade da logística do entorno. Mas eu me lembro, uma vez eu fui num show de barretos, né? Na festa de peão, que eu gosto muito, me lembra muito, assim, a minha infância do Mato Grosso. E eu lembro que foi, assim, muito caro. Muito caro a entrada para o parque, era o show de um cantor que eu adoro, que é o Garth Brooks, que é um cantor de música country. O hotel, a gente não conseguiu um hotel que fosse um hotel perto. A gente teve que se hospedar longe, num hotel que não era muito bom, por falta de planejamento. E eu lembro que daí a gente foi, um monte de gente no mesmo carro, a gente rachando a gasolina e tal. E aí, essa desorganização, desde que, tirando a parte financeira, você também precisa organizar. Você precisa organizar um canto de excedência que você vai chegar, o que você vai fazer, o que você vai como. Até a parte financeira, que é importante, é a nossa praia aqui. Mas requer um planejamento. Você resolve, ah, deixa eu ir num show. Aí você vai quebrar a cara, não vai ser pra cima. Então, eu ia perguntar uma coisa específica sobre isso. Por exemplo, a gente falou no início do episódio sobre a vinda do Paul McCartney, não sabemos se é a última ou não. Que foi anunciada ontem, os ingressos foram prioritários hoje. Tô falando do tempo, vocês vão ver esse episódio um pouquinho depois, mas é só pra trazer o exemplo. Na quinta-feira, abre a venda dos ingressos pra qualquer pessoa. Isso é muito repentino, esse exemplo específico. Vale usar a reserva de emergência pra esse tipo de oportunidade, quando a gente pensa que ela também serve pra oportunidades que a gente não quer perder? Pode ser. O ideal seria você ter reservado no teu orçamento algo pras despesas desse tipo, tá? Mas, obviamente, se for algo importante pra você, obviamente que o dinheiro tem que estar a teu serviço e não ao contrário. Claro. Então, certamente isso. Mas outros gastos, como outros meios de pagamento, como o cartão de crédito, certamente ajuda, né? Você não ter que disponibilizar imediatamente daqueles valores, né? Então, dá pra fazer algum planejamento, certamente, pra se organizar, sim. E vale ter, por exemplo, quando a gente pensa nas caixinhas, nos envelopinhos ali do dinheiro investido. Mesmo que, por exemplo, não se gaste mensalmente com cultura no sentido de shows, espetáculos mais caros, vale deixar uma reservinha acessível pra quando vem esses momentos? Mesmo que eles não sejam com uma frequência tão grande assim? Claro, tem uma reserva que a gente chama, a gente acabou chamando da reserva de construção de patrimônio, mas ela é a reserva que, originalmente, seria a reserva de objetivos específicos, né? Que é qualquer coisa que é importante pra você, que você está planejando. Então, esta reserva pode ser construída, se o teu caso é esse, se a coisa que você gosta na sua vida é isto, vale-se ter uma reserva específica a isso. Tenta proteger um pouco a reserva de emergência, que ela certamente é importante para casos um pouco mais graves, talvez, né? Para oportunidades também, né? Mas acho que de uma outra natureza, não alguma coisa que você sabe que já vai acontecer, você pode não saber exatamente quem é que vai vir, quando vai vir. Mas, de alguma forma, isso já poderia estar antecipadamente dentro do teu planejamento, na outra reserva, prioritariamente, no meu entender. E aí, uma dica que eu acho importante, para as pessoas também não perderem a mão, como você disse na abertura, a gente está com uma oferta muito grande que estava represado. A gente tem vários artistas internacionais vindo ao Brasil se apresentar. O que é muito legal é um mercado, um potencial muito bom para essas turnês internacionais. Muitas vezes, muitas vezes, esses artistas, eles não visitam muitas capitais, eles ficam nas principais capitais. Então, isso naturalmente já tem um custo de deslocamento, mas tomar o cuidado para não perder a mão. Porque não dá para você aproveitar tudo também. E também se endividar por conta disso também não é uma coisa bacana. Então, priorize, veja qual artista que vem, que você faz questão, mesmo que exista a possibilidade de você não conseguir assistir ali naquele momento, porque sabe, sei lá, se ele vai voltar ou não. Acho que tem que ponderar um pouco, segurar um pouco a emoção e priorizar. Selecionar aquilo que realmente vai fazer a diferença, que está dentro do seu planejamento. Se você quer ter mais folga, ficar mais à vontade com esta parte do seu orçamento, então, destine um recurso maior para que você possa aproveitar todos esses shows, porque às vezes você tem até dinheiro, mas você não tem ingresso, né? A gente tem uma escassez muito grande aí. Como eu falei, está tendo uma demanda muito alta. Mas reserve, então, uma parte maior, mas tire de outro lugar. Não caia na armadilha de, ah, deixa eu, então vou parcelo aqui, depois eu vejo como paga. Porque aí o que poderia ser um prazer, um lazer, vai acabar se tornando um problema lá na frente. Então, toma cuidado com isso. E uma coisa que você falou que eu acho que é importante também é essa ideia e essa priorização de quem a pessoa gostaria de ver, caso venha para cá, falando aqui do Brasil, é importante também para que ela não caia naquela pegadinha de deixar para comprar na hora do show, na véspera, pela internet ou por alguém que está oferecendo por um preço muito maior do que ela poderia ter pago quando a venda abriu. Tem isso também, né? E até porque essa venda de véspera oferece uma série de riscos que a venda antecipada não oferece. Olha, eu vou até te contar um exemplo. A minha filha queria muito ir ao show do The Town, que é inclusive patrocinado aqui pelo banco. E eu perdi a pré-venda primeira, aí nem soube que ela existiu, não me atentei. E ela, mãe, eu quero ir e tal. E ela queria ir no show do Bruno Mars, especificamente. E aí quando abriu a segunda pré-venda, falei, não, agora eu vou ficar esperta, agora eu vou, né? E não consegui comprar. E aí eu fiquei bem chateada, falei, poxa, era o primeiro show que eu ia levá-la, né? Junto com as amigas e tal. E aí eu procurei na internet e achei um site que tinha muita disponibilidade. E eu, gente, já falei para vocês aqui, se alguma oportunidade boa passou na minha vida, eu deixei passar, porque eu sou muito desconfiada. Não deu outra. Eu olhei lá, um preço super acessível que estava sendo vendido nos sites oficiais. E aí entrei no site de reclamação, no Procon, e aí vi um número enorme de reclamação sobre o fraude. É, é, é. Então isso é uma tensão muito grande. E só que no fim tivemos um final feliz, porque eu consegui comprar pelo Itaú Shopping, com os pontos do cartão. Tá vendo? A gente acaba não prestando atenção nos benefícios. Olha o nosso episódio sobre cartão de crédito. E que foi demais, consegui comprar. Foi, assim, uma experiência incrível. E vou no show do Bruno Mars com a minha filha e ainda de quebra eu vou assistir a Loki. Muito legal. Então a gente tem para ela e tem para mim. E a gente vai numa turma muito legal. E teve um planejamento de fato. A gente planejou toda a logística de como a gente vai, como a gente volta. Teve, né, apesar de ser essa coisa que eu fui lá, fiquei desatenta com as datas. É, eu tive, tomei um susto e consegui comprar. Mas isso me deu a lição de que agora eu tenho que me organizar melhor. No caso do pão à carne que eu quero assistir, eu já vou também, já não vou... Se organiza para quinta-feira, então. Eu estou pensando também, eu vou usar seu estacionamento. Pode. Vocês dois podem, quem pagar mais, eu alugo. Vamos poder, muito junto. Vocês vão, a gente paga em dois. Ainda ganhou a minha companhia a pé até o show. Bom, já que meu tio não tem feito muitos shows ultimamente, você está velhinho, né? O inglês. O Julio, claro, o Julio. Eu prefiro o... O Henrique, meu primo. O Henrique, meu primo. Meu primo é Henrique, é, exatamente, exatamente, certamente. Ah, muito bom, muito boas dicas. Espero vocês no meu estacionamento privativo. Com direito, se quiserem aperitivos antes do show, podemos combinar. Olha, um aquecimento. Um aquecimento. Vamos gravar um programa de lá. Ou, porque não, a gente faz um ao vivo para vocês de lá. Muito bom, mas vale muito a pena aproveitar mesmo essas oportunidades todas e quando a pessoa está minimamente planejada, ela não perde coisas que vão ficar para a memória para sempre, né? Aí a gente não deixa o dinheiro nos atrapalhar. Acho que é uma boa forma de pensar. Martim, e espero que você vá em muitos teatros e concertos por aí. Muito obrigado. Se você não goste tanto de shows e multidões. E de, inclusive, de heavy metal. Ah, é, se você... Eu só vou pedir uma foto, Martim, se você for. Gente, eu preciso de provas. Se você for. Ou, de repente, um dia a gente encontra a filha dele, pergunta ali uma fotinha dessa, cabeludinho. Eu queria ver. Uma perdida. Pega lá e dá para a gente, olha, a gente não vai fazer nada com ela. Só publicar no podcast. Graças a Deus, não tinha Instagram e redes sociais naquela época. Não tem provas. Depende, vai que algum amigo teu guardou uma pérola, Martim. Eu vou ficar atenta ao teu Instagram. Fiquem vocês também. Gente, obrigada. Vamos nessa, nos preparar para o show do Paul. Vou cantar muito, minha gente. Me aguarde. Eu também, nesse eu canto. Obrigada, gente, pela companhia de vocês nesse episódio. A gente espera vocês na semana que vem. Tem mais Investidor em Foco por aqui. Até lá. Legenda Adriana Zanotto